Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos hoje está compartilhando com vocês nossa tarde aqui na roça hoje por aqui está o dia todo chuvoso e nós vamos estar aproveitando aqui essa chuva para a gente estar plantando e eu vou estar compartilhando com vocês então é nossa tarde aqui de plantação na roça estou aqui descendo na manga de cerca então quero convidar vocês a acompanhar o vídeo se gostaram desse conteúdo deixe o like, se inscreva compartilhe para que mais pessoas conheçam aqui o canal e aqui nós já estamos no mês de fevereiro esse vídeo, estou gravando hoje é domingo e a gente esperou a chuva chegar com mais frequência para a gente então estar fazendo aqui a nossa plantação, está o Marconi, o meu irmão e a Adelaide também ela ia vir, não sei se ela já chegou aqui, a gente vai estar plantando aqui essa rocinha aqui e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, vou subir aqui na porteira para mostrar como aqui a gente vai fazer essa plantação e aqui é o quintal daqui de casa, a caieira está ali pegando fogo e vamos mostrar aqui então vou mostrar que por aqui já tem uma manivazinha nascendo então é uma época muito esperada para os agricultores aqui da roça que é a chegada aqui da chuva, que é a benção de Deus da plantação e hoje vai plantar aqui feijão, milho então o Marconi está aqui e o meu irmão Carlos dá oi aqui e aqui ó aqui então está o galãozinho de feijão e o garrafão de milho aí a gente sempre, todos os anos a gente seleciona o feijão bom que é para fazer a plantação para ter um legume bonito né então está aqui ó e hoje o Marconi está plantando aqui com essa máquina aqui ó é só mostra mostra aqui Marconi essa máquina aí ó aí ela já tem um sistema que já cai direto na cova zinha aqui ó Ela cai o tanto que a gente quiser Aqui nós estamos plantando de oito caroços Porque o feijão já É mais prático Aí o Carlos vai fazendo aqui as valazinhas As covazinhas E o Marconi já vai plantando ali E a Delade está ali embaixo Estou ouvindo a voz dela aqui E aí se Deus quiser Logo, logo a gente vai ter bastante milho Feijão, abóbora Girimum Aqui também a gente tem um pé de jatobá Olha como é que está aqui Bem carregado de jatobá Olha esse jatobá aqui Está bem grande Já foi plantado aqui Feijão Já começou a sair aqui Olha aqui os feijãozinhos Começou a sair Milho também Meu irmão já plantou Também já está começando A sair aqui Os brotinhos Tem manívo também Aí está bem encanteiradozinho aqui Bastante folha E aí é bom porque Quando tem bastante adubo Dentro da roça O legume ele cresce mais saudável Ele tende a crescer bem Ficar mais saudável Do que os que não tem adubação na roça A adubação é feita mesmo aqui Das folhas aqui Da própria roça E quando pode também Coloca esterco de gado De cabra Principalmente para Girimum Melancia É muito bom Olha gente A Adelaide está aqui Adelaide Oi gente Boa tarde Muita gente com saudade Da Adelaide Procurando ela Está aqui ela Está ao milho Hoje vai plantar o milho Desde madrugada Que está chovendo Adelaide Aí deu uma pausazinha Agora nesse período da tarde Aí vai aproveitar aqui E plantar aqui Aproveitar já A terra molhou né Uhum A terra não estava molhada ainda De três né Adelaide Mas já tem um que está nascendo né Já o caminho já plantou Um que já na frente Agora a gente não sai de novo Porque tem aquele Esse lá né Aquele do outro Uhum Vai espalhar Espera Tem aproveitado logo Como choveu E aí a terra ficou bem molhada Ficou bom demais Ficou bom demais Para plantar Aí a gente vai plantando aqui E compartilhando com vocês Lá no Piauí Eu estava abrindo Um vídeo Aqui com o meu Trabalho foi deixar até Melancia né Lá no Piauí né É porque lá a chuva Chegou mais Mais cedo do que aqui Né Para nós Ela sempre tem né As coisas da roça né Às vezes é raposa Aqui para nós É o guachelo Que é Um bichinho ali Do mangue É E aqui para nós Que é perto da maré Praticamente Na beira do salgado Pois é gente Eu estou de volta Aqui no Ceará E agora Se Deus quiser Terá muitos e muitos vídeos Com a mãe Com a Adelaide Mostrando Sempre a nossa Realidade Simplicidade aqui na roça Como os nossos Vídeos de costume E a Adelaide está aqui A mãe ficou em casa Ali cuidando De outras coisas Mas graças a Deus Que é a época Que a gente mais espera Né Adelaide É A gente que mora Na roça Que vive da agricultura Que tem O costume A tradição Eu estou plantando Aqui A gente espera Pela vontade De Deus É É Na maquininha Eu mostrei aqui A gente vai plantar Aqui E já mostro mais Então já foi plantado Aqui Toda a parte Que estava faltando Marconi Meu irmão Adelaide E eu Já terminamos aqui Foi bem rapidinho E agora Adelaide Vai fazer A plantação Aqui De Cenoura E outros Cementes Aqui também Vou ver aqui Com ela Qual é que ela Vai plantar Aqui Fazer um Um experimento Né Ver se Se dá certo Nascer aqui Ó Então já terminou Marconi Chega Está suado Todo mundo suado Está nublado Agora está começando Soltar aqui O sol E agora Vou para outra roça Agora Agora o Marconi Vai plantar Na outra roça Tchau Que eu estou indo Na outra roça Agora Tchau Tchau Tu vai plantar O que Adelaide É a sementinha De berizela Cenoura Couve Manteiga E tem isso daqui Também Rabaneiro Não Beterraba É Beterraba Agora nós temos Também que comprar Também a sementinha De pepino Né É Aí o Carlos Vai a terra Aqui ó Com esterco Aqui é o esterco De gado E a gente Vai plantar aqui Vai fazer um Peste Né Adelaide Se nascer Depois a gente Compra outra Cementes Para Fazer a plantação Aí como aqui É bem adubado E não Entra bicho Dentro da roça Aí Adelaide Vai fazer o teste Aqui E plantar aqui Para ver Acho que coloca bem Algum produto É Para não Acho que Para não dar O bicho Né Para não mofar Uma que a gente já plantou Aqui E ela já se adaptou Ao nosso clima É a berinjela Né É a berinjela Berinjela Ela já se adaptou Ao nosso clima E a beterraba Também É Berinjela Beterraba Agora a cendura A gente nunca plantou Minha cabra Minha cabra Minha cabra Minha cabra Minha cabra A mãe plantou Já a berinjela Deu bonito Grande E também a beterraba Né Uhum No canteiro Pois é Ficou assim então E se Deus quiser Logo, logo Tá aqui Os Os Ligumes Tudo Crescidinho Quando tá nascendo Pequenininhos Brutos Né Então a Adelaide Terminou de fazer As valas lá E plantar Agora chegou ali Um dos Trabalhador Da roça Também Que vieram Pedir Meu irmão Umas maniva E ele vai ali Tirar as maniva Pra eles plantar Chegou aqui também Na roça Nosso amigo Marquinhos Dá oi aqui Marquinhos Marquinhos Também Tá vindo da roça Lá embaixo E agora a Adelaide Tá ali plantando Um galho De seriguela Fazendo umas mudas Aqui também Ó É Pra passar em cima Depois eu vou plantar Também Eu pego As coisas De amor Pra passar em cima A gente conta Pra gente Pra eles também Aí aqui tem Um pézinho De pitomba Ó Tem um pé De pitombeira Mangueira Tudo que a Adelaide Já plantou É Tem cinco Pés de manga Quando crescer A Adelaide Sempre gosta De plantar Toda coisa Da roça Ela gosta De estar Cultivando É É Porque a gente Planta Uma fruta A gente sabe Que as vezes Ela demora Mas quando Ela bota A gente pode Estar Comendo Se não chegar A gente não Alcança A comer Mas quem Fica Come É É É verdade Ó Aí pra ali Tem uns Pezinhos De coqueiro Aqui é um Pé de cajá Esse pé de cajá Já é velho Aí a gente Tirou alguns Galhos E tá replantando Por aqui Pois é Gente Então Eu vou estar Finalizando esse Vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado De ter acompanhado Nossa tarde Aqui na roça Plantando Nascendo Se gostarem Compartilhem Deixem o like Se inscrevam Marquinhos Marquinhos Dá um tchau Aqui Tchau Boa tarde Boa tarde Uma abençoada Tarde Pois Amém O Carlos Foi lá na outra Roça Pegar umas Maniva Tem algumas Pessoas que não tem Graças a Deus A gente tem Os amigos tem Aí o Carlos Sempre arruma E é assim Quando ele não tem As pessoas também Arrumam Para ele Por isso que é bom A gente arrumar Para outras pessoas Porque quando a gente Precisa Aquela pessoa já arruma Para a gente Não é bom A pessoa Se arrumar Para a gente Se gostarem Compartilhem Deixem o like Se inscrevam Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau